22 milhões de quilômetros quadrados. Essa é a dimensão da responsabilidade da Força Aérea nas missões de defesa, controle do espaço aéreo e integração. Tudo isso para cumprir o nosso papel de manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. Para se ter uma ideia do tamanho dessa responsabilidade, toda essa extensão equivale a mais que o dobro da área do continente europeu. Em cumprimento aos acordos internacionais, a FAB é responsável por controlar voos além da área onde a defesa aérea atua, avançando mais 10 milhões de quilômetros quadrados sobre o Oceano Atlântico, alcançando os 22 milhões de quilômetros quadrados. A defesa do espaço aéreo brasileiro abrange o território e a zona econômica exclusiva, atingindo 12 milhões de quilômetros quadrados. Para vigiar essa dimensão, a Força Aérea Brasileira realiza missões de caça, patrulha marítima, busca e salvamento, reconhecimento e transporte. Todo o aparato está distribuído em regiões estratégicas do país. Grande parte das aeronaves da FAB proporciona a integração do Brasil em toda a sua área territorial com inúmeras missões que levam cidadania, dignidade, atendimento de saúde e tantos outros direitos fundamentais à população carente em regiões de difícil acesso. Dimensão 22 é um conceito que está no DNA da FAB e que representa exatamente esse cenário geometricamente fabuloso, atuando 24 horas por dia, nas missões de controlar, defender e integrar. Os mais de 200 milhões de brasileiros podem ter a certeza de que a FAB está sempre pronta, a qualquer momento e em qualquer lugar do país. A segurar a defesa e o controle do espaço aéreo de uma nação, promover a integração nacional e selar pela soberania do país estão acima de qualquer preço. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. A Aérea Brasileira. A Coisa de Porto 30, PSC e PSC e PSC e PSC e PSC. A Aimee Brasileira. Afei, PSC e PSC e PSC e PSC e PSC. A Aimee Brasileira. A CIDADE PEDRO. A Aimee Brasileira. A M cutereira. Obrigado.